Desculpa, boa noite. Boa noite. Eu quero que possa esperar o meu número... Eu quero que o meu bebê, por gentileza. 22. Tá, o momento. Senhor, tá motivado. Ah não, sério? Senhor? Oi? A gente tem um plano melhor pro senhor, que é... Ih, rapaz. É oi, quantas tem? Conectado de 100 megabytes. O senhor terá minutos ilimitados para fazer ligações, oi, oi, oi móveis. Tem minutos pra fazer ligações pra outros operadores. Para com essa porra aí, meu irmão! Eu quero que ele tenha um doido e desgraça, por favor. Eu quero que ele tenha um doido e desgraça. Por favor, eu quero que ele tenha um doido e desgraça. Mas o senhor vai ter nenhum minuto pra cito? Vai ter um doido e desgraça? Não interessa. Eu quero que ele tenha as suas ligações. Eu já tô com... Eu já tô... Eu já tô com outra operadora. Já tô há muito tempo com a operadora, só que continuo vindo daqui de Santa Daí. Esse é o mesmo motivo de eu estar cancelando. Pra mim, já tava cancelado. Eu já tô com outra operadora. Eu sei, senhor. Mas enquanto aquela, você vai perder todo esse resultado do tipo. Não, eu sei. Tudo bem. Eu não tenho que perder. Eu não tenho que perder. Eu não tenho que perder. Pela pena. Eu não quero, meu irmão. Senhor, esse plano é muito bom. Você vai ter um doido aqui. Mano! Tem demência? Vai ter uma internet. 500 megabytes. Compartilha com a tecnologia também. Para com essa por... Também tem o... Para com essa... Para com essa por... Eu não tenho que perder. Eu não tenho que perder. Eu não tenho que perder. Puta vida. Carine. Carine, passa pro seu superior, por favor. Se fodeu. Carine, você me entendeu? Não! Senhora? Alô, antes? No momento ela tá em reunião, mas a senhora quiser a senhora pode aguardar. Ih, rapaz. Senhora, pra me gerar o protocolo, eu tenho que saber qual é o procedimento. Se ela vai querer continuar a ficar com o plano? Ah, eu não sei qual é a política da empresa, se você tava de brincadeira, se você não tava. Eu quero falar com a sua superiora e eu quero o protocolo de atendimento e graduação. Eu não tô de brincadeira, não. É mesmo, é? Então eu quero, por favor, eu quero o cancelamento do plano. Já foi pedido mais de dez vezes. Se a gente for ver essa gravação, você vai ouvir isso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mais de dez vezes o meu marido pediu o cancelamento do plano. Ah, não. Plano. Não é brincadeira isso. Que você tá me falando que a sua superiora está ocupada e está em reunião. Tudo bem, não tem problema. Eu vou aguardar. Eu quero o protocolo de cancelamento, o protocolo dessa ligação e a gravação. Se fodeu. Senhora, mas a senhora vai querer o cancelamento total ou migração para o pré-pago? O cancelamento da empresa. Porra, tudo isso. Eu não quero ter nenhum, mas nenhum plano nessa empresa. Senhora, mas eu vou só fazer na sentimento... Número 21. A senhora vai querer o cancelamento total ou migração para o pré-pago? Vai querer o que? O cancelamento total dessa linha ou migração para o pré-pago? O cancelamento total dessa linha. Cancelamento total, a senhora pede que... Ih, rapaz. Cara, deixa eu só confirmar aqui. O número que eu tô realizando o cancelamento. É o 20... O cancelamento total dessa linha. A senhora vai perder esse número. O número vai sair na filha e a senhora não vai mais poder se invadir? Sim. Só um momento. Concluí aqui o cancelamento total do número. Em praça, 4 horas. A senhora ficou sem. A perda total dos benefícios. E o número de todos os casos. Assim, a senhora está daoroa. Tá certo. A senhora está passando na filha e a senhora, até oito séculos. Tá certo. Tá certo. Só do mesmo consciente pra perder a total de seus contos, até as pessoas acumularem no programa oito anos. De certo? Sim, sim, tô ciente. Eu preciso do protocolo de atendimento e eu queria falar com o seu superior, por favor. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma